A impressão que você tem é que você não vai ser abordado por um policial e não vai acabar na penitenciária, porque você, afinal de contas, não é alguém que vai cometer algum crime. Acontece que no Brasil não é assim, meu amigo. Acontece que no Brasil um bocado de gente não cometeu absolutamente nada e vai pra cadeia. Um bocado de gente fez alguma coisa que você nem imagina que é crime e vai para uma cadeia e quando vê cai na penitenciária. Sim, porque no Brasil existe uma outra lei que você não presta atenção nela, que é a seguinte, há um bocado de coisas que são crimes, mas ninguém vai ser punido por eles. Mas há um bocado de coisas que são crimes, mas são pequenos delitos. E aí, aí sim, vai encher a cadeia. O negro, o mulato, o pobre. A mulher que pode estar indo levar para a prisão um pacotinho de droga para que o seu marido lá dentro da prisão não seja morto. Toda essa gente pode parar numa situação muito difícil. Sabe como é que você sai de uma cadeia no Brasil com dinheiro para pagar advogado? Sem isso, você não vai sair. Sabe quantas pessoas já existem, que já cumpriram pena, que já pagaram a dívida com a sociedade e estão na cadeia porque ninguém as autorizou a sair? Não tem um juiz para fazer isso? Mais de 10%, esquecidos lá, como se não fossem absolutamente nada. Não tem mais um familiar, não tem mais uma OAB, não tem mais um juiz. Ninguém. Sabe que é você estar sozinho na cadeia? Sabe aquele seu filho que fez a bobagem de andar com alguém que lhe deu uma droga e esse menino vai parar na cadeia e na penitenciária e quando você acorda ele foi estuprado e aliciado pelo PCC? Você não faz ideia disso ou faz? Ou você ainda é daqueles que não entendiam nada sobre a legislação brasileira que pune o fraco, o pobre e o negro e a mulher mas que não vai punir gente, por exemplo, como o próprio ministro da justiça que vive na ilegalidade? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque você ainda não acordou para o fato de que é preciso uma rígida legislação que proteja os grupos de direitos humanos. Você está indo pelo caminho do bolsonarismo. E sabe o que o Bolsonaro fez de ontem para hoje enquanto o conge estava aí pulando, sassaricando e fazendo a Joyce Hasselman ter oito orgasmos na caixa de sapato? Sabe o quê? Ele simplesmente eliminou uma quantidade de funcionários públicos de uma penada. Agora, sabe quem eram esses funcionários? Eram aquelas pessoas que cuidavam da visitação das cadeias para ver se havia tortura, para ver se havia maus tratos para ver se as condições das cadeias eram minimamente dignas e nós sabemos que não são. O Bolsonaro na campanha falou que tinha que ser duro contra o bandido. As jornalistas falaram, mas o que significa isso? É, tem que ser duro. Mas o que significa isso? Afinal, ele não teve a coragem de dizer que era que ele queria que batesse, que torturasse. As pessoas chegam na cadeia e levam tapa na cara. Levam tapa na cara. Bastou elas terem um salário baixo para elas levarem tapa na cara. Mas bastou elas serem negras para elas levarem muito mais que um tapa na cara. É gusparada. É chicote. Isso sem contar quando o sujeito pega e solta o cara para apanhar dos próprios presos. Isso sem contar com a corrupção lascada entre agentes penitenciários para que algum preso seja eliminado. Às vezes eliminado pela moral barata, às vezes eliminado a mando lá de fora, às vezes eliminado pelos PCCs da vida. Qualquer um de nós aí no trânsito fazendo uma bobagemzinha pode cair nisso. Porque estamos numa situação que hoje praticamente se eliminou todo aquele aparato estatal que se tinha para trabalhar com a fiscalização das torturas na prisão. Sabe o que o Bolsonaro falou? que o serviço não acabou. Só que agora é voluntariado. Voluntário, gente. Voluntário para entrar na cadeia, na penitenciária, para verificar condições de tortura. Voluntário. Meu amigo, nem ganhando eu não queria esse serviço. E agora o nego falou que é voluntário. Sabe o que significa isso na prática? Significa isso na prática a institucionalização de um Estado nazista. Onde a tortura passa agora a comer solto na prisão. E já passava. Já estava vigorando. Nunca acabou a tortura na prisão. E agora ela vai se oficializar porque acabou o órgão que podia fazer alguma denúncia e alguma fiscalização. Praticamente acabou, pois ele tirou a função. Ele tirou o salário. Ele acabou com esta profissão. Isso é Bolsonaro, gente. Bolsonaro é um miliciano. Ele precisa ser afastado da presidência. As nossas elites estão contando com ele para elas manterem o status quo de um regime de um capitalismo predatório. E elas estão pouco se importando com todo o desrespeito que Bolsonaro vem fazendo ao Estado de Direito. Mas nós não. Nós não podemos deixar isso acontecer. Porque nós somos as vítimas desse rapaz aí. desse bolso bosta. Passa esse vídeo para frente. Discute essa questão, gente. Pare de acreditar que quem está na prisão é bandido e bandido tem que ficar lá sem qualquer proteção. Porque você pode cair lá a qualquer momento. Não se ache o bonzão da boca, não. Quando você tiver um filho lá aí você vai lembrar do que eu falei. E aí você vai repensar essa maldita mania de ficar votando em Bolsonaro e protegendo esses crápulas. Esses crápulas da direita não vão fazer nada para ajudar o país. Não vão te ajudar em nada. Acorda, cara. Acorda. Não queira dar uma de Moro, não, que vem da classe média baixa implorando para servir os outros para poder subir. Porque você não vai subir. Porque não é assim que você sobe. Não é pisando nos trabalhadores que você sobe. Não é querendo se diferenciar assim que você sobe. É protegendo o estado de direito que você vai subir. dá o like, passa para frente, por favor, gente. Quando passar o vídeo e pedir para as pessoas assistirem, lembre-se de falar para as pessoas se inscreverem no canal. E você também se inscreva. Outra coisa é se você quiser colaborar, colabore com o Apoie-se, com a conta ou com o Torne-se Membro. Por quê? Porque nem sempre conforme o título que a gente expõe, conforme a matéria que a gente expõe, aqui a monetização não vem. porque a monetização depende da articulação com aquelas pessoas que querem fazer a propaganda. Então, por exemplo, o vídeo do Greenhold não monetizou. Entenderam? Daqui a pouco eu volto.